Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited aqui galera, o GC galera Galerinha, esse item vai tá disponível daqui a pouquinho galera, às 9 horas da noite galera Pra tá obtendo esse item aí pessoal, vocês vão ter que pegar e ter 2 mil filhotes na sua base, certo? Então 5 mil de estoque galerinha, e o que vocês tem que fazer aqui galerinha? Entrar aqui nesse mapa, certo? Vamos entrar aqui no mapa, eu vou mostrar pra vocês o que você tem que fazer Entrando aqui no mapa galerinha, vai ter que fazer o que? Vai ter que vir aqui ó, vai pegar essas bolinhas aqui ó, pega essas bolinhas, certo? Que a gente vai juntar, tá vendo? Essas bolinhas aqui, as caixinhas Aí vocês vêm aqui ó, tem um automático aqui também galera, você liga aqui, vai aparecer um NPC aqui ó, pra te ajudar ó Ele vai tá pegando os itens, vai tá ajudando você, vai ficar mais rápido, beleza? Aí a gente vai depositar aqui, depositando aqui a gente pode comprar aqui ó, as coisas, certo? Aí vem aqui e compra, vai mais rápido também Peraí, cliquei no Robux ali, aí compra aqui E pra ter mil filhotes, a gente tem que comprar aqui galera ó, tá vendo? Ó, vai comprando, vai comprando, tô encostando ali Vai comprando, quando você juntar ali, aí também aparece uns aqui, você vai pegando Você vai ter que ter 2 mil filhotes galera, não é mil não, desculpa aí Falei mil, não fui engano, é 2 mil filhotes Você vai ter que juntar 2 mil filhotes, quando você juntar 2 mil filhotes, você só vir aqui e resgata o item aqui galera Vai liberar aqui, tá vendo? Ó, o evento vai começar daqui 29 minutos, 28 agora Certo? É assim que vocês vão tá ganhando esse item aí galera Aproveita aí galerinha que tem 5 mil de estoque galerinha, dá pra pegar uma cópia aí Beleza galera? Então é isso aí galerinha, quem quiser tá tentando pegar esse item aí Eu vou deixar o link do mapa na descrição galerinha E quem gostou do vídeo aí pessoal, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!